Hummm, mais um pote de papinha aqui nessa gaveta. O que é que eu vou fazer com esses potinhos? Hummm, ah, já sei. Olá, queridinhas! Gente, queridinhas, os top das galáxias. Hoje eu vou fazer com um vídeo muito, muito, muito legal de DIY pra vocês. Que, gente, eu adoro fazer DIY, tenho certeza que vocês também. Sabe aqueles potinhos de papinha da Nestlé que você dá pro seu filhinho? Não precisa ser da Nestlé, mas sabe aqueles potinhos pequenininhos de vidro super fofinhos que a gente, às vezes, não sabe o que fazer com eles? Hoje eu vou ensinar pra vocês algumas ideias de como reutilizar esses potinhos. Então, esse é um vídeo do lixo ao lixo. Gente, quem se torna mãe ou quem tem criança por perto sempre encontra esses potinhos aí disponíveis. E, gente, dá pra fazer tanta coisa legal com eles? Então, se você quiser aprender a fazer coisas legais usando esses potinhos super fofinhos, é só continuar assistindo o vídeo que eu vou ensinar pra vocês. Então, vamos lá? Vem comigo! A primeira ideia, meninas, é muito, muito, muito legal. Vocês vão precisar de um potinho de papinha, claro, e de um bichinho desses assim, de plástico, que eu comprei em loja de aniversário. A primeira coisa que você vai fazer é pegar um bichinho, eu peguei um tigre e peguei cola quente pra colar os pezinhos dele em cima da tampinha do potinho. Logo após secar, você vai pegar uma tinta da cor da sua preferência, escolhi dourado, pra dar uma pegada bem tumbly, porque eu acho muito lindo, amiga. E é só pintar a tampinha com o bichinho em cima. E vai ficar assim, um potinho de papinha. Você pode usar pra decorar seu escritório, pra colocar clipe, pra colocar fita, pra colocar o que você quiser. E também no seu quarto, onde você quiser. Não fica lindo? A segunda ideia também é muito, muito linda. E essa ideia é legal, porque dá pra você usar na sua cozinha, pra usar pra dar em lembrancinha de chá de cozinha, enfim. É uma opção bem legal. A primeira coisa que eu faço é pegar essa fitinha colorida, que ela é de frutas, corto do tamanho da circunferência do potinho e colo com cola quente, como vocês estão vendo no vídeo. E é muito simples, gente. Vocês colam, aí pra dar acabamento nessa parte aí que ficou pregadinha com a cola quente, eu vou fazer tipo uma mini maçãzinha pra colocar na frente de filtro. E é muito fácil. Mas antes disso eu vou pintar a tampa. Você pode pintar com tinta normal ou esmalte. Dessa vez eu quis colocar esmalte pra ficar diferente o acabamento e eu sei que esmalte todo mundo tem. Então se você não tem tinta normal, pinta com esmalte que também dá certo. E se por acaso sujar o vidrinho, é só limpar com essa tona depois. Agora eu pego um pedacinho de feltro vermelho e verde e vou fazer uma maçãzinha. A primeira coisa que eu faço é contornar esse feltro vermelhinho e ele vai ficar assim. Depois eu faço com o verde a folhinha e colo isso tudo com a cola quente. Então eu faço duas partes da maçãzinha, da parte vermelha, colo. E depois coloco uma gotinha de cola quente e colo a folhinha mesmo no meio. E vai ficar assim uma maçãzinha bem linda. Eu fiz no olho, mas vocês podem fazer por molde. Depois é só colocar a cola quente no meio e aplicar esse feltro, essa maçãzinha de feltro. E fica assim, gente. O vidrinho não fica maravilhoso? Olha só. Dá pra gente colocar tempero e o que quiser na cozinha. Eu amei. Vocês gostaram? E o terceiro e último DIY de hoje, claro. Mas se esse vídeo tiver mil likes, eu trago mais um vídeo próxima semana pra vocês. Decorando potinhos, combinado? E agora eu vou pegar um pedaço desse papel, tipo de cobrilivro, preto. E depois eu vou fazer tipo uma etiquetinha pra colar no vidrinho. E eu colo, faço, tipo assim, corto do jeito que eu quero na cabeça mesmo, com ondinhas. E depois eu corto a etiqueta e colo do potinho. E agora eu só pinto a tampinha com tinta preta. E pronto. Você também pode usar esmalte preto se você não tiver a tinta, como eu falei. Agora eu pego um lacinho desses fofinhos já pronto cinza. Coloco uma gotinha na tampa e aplico o lacinho. Esse lacinho dá um charme também. Dá super pra você usar a decoração do seu escritório, do seu quarto ou pra você dar de presente. Não ficou legal? E esse é o resultado final dos três potinhos, das três ideias. Eu tenho muitas mais ideias criativas pra vocês. Então, se a gente atingir mil likes, eu gravo mais um vídeo bem legal desse próximo semana. Combinado? Então clica no gostei. Então é isso, meus amores. Espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar em gostei, de se inscrever no canal se você for nova. Me acompanhe nas redes sociais em Uxul, do Pincuoma. Comenta aqui embaixo dizendo o que você achou. E se você tiver sugestão de vídeo, também deixa aqui pra mim que eu vou fazer, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Tipo assim, não esquece de voltar, né? Ativa as notificações porque com certeza teremos muitos vídeos novos de DIY, vlog, etc. Então se inscreve, ativa as notificações pra você não perder nada. Então eu vou ficando por aqui. Super beijo, fiquem com Deus. Até a próxima aí. Bye! Tchau!